Bom, então é isso aí. Daqui a pouquinho, então, viu, os nossos companheiros, eles colocam os seus roteirinhos em ordem. Mas vejam vocês que eu tenho aqui como editorial, viu, que a vereadora Filippa Brunelli, ela é vereadora do PT, nesta última reunião da Câmara, ela protocolou um projeto de lei sugerindo a redução de 30% dos subsídios dos vereadores e dos seus assessores. Para quê? Esse dinheiro seria aplicado no controle, no investimento para combater a pandemia. Agora, parece que, já temos informações aí, que essa proposta, esse projeto de lei, ele é inconstitucional. Quer dizer, coisas boas, né, nesse país parece que acaba atingindo aí, algumas coisas boas, né, acabam atingindo a inconstitucionalidade. Mas tem uma coisa, né, Chico, você que está aí no estúdio na sua casa, Ari e Fernando, que estão compondo o nosso mesão hoje, os vereadores poderiam, né, ter aí esta, vamos assim dizer, esta atitude solidária da vereadora Filippa Brunelli. Porque eu sei que a vereadora não é milionária, não é rica. Você entende? Então, se ela tem condições de propor uma redução dos seus subsídios, para poder ajudar exatamente no combate à pandemia, eu creio que todos os vereadores também podiam fazer isto, né. Porque vereança não é profissão. Todos os vereadores têm as suas ocupações, né, têm as suas profissões. Então, seria realmente aí um gesto solidário num momento tão delicado como esse. Porque o Brasil inteiro está, olha, com a corda no pescoço, e nós estamos realmente numa situação de ter que fazer economia, cortes em tudo quanto é lado. Por isso que eu dei você, é economia. Na minha casa, Fernando, Ari, Chico, eu estou fazendo uma economia legal. Conversei com a minha mulher, falei, ó, vamos fazer economia da água, da energia elétrica, fazer economia em tudo que nós podemos. Porque isso é cidadania, você entende, não? Economia é cidadania. Então, nós temos que fazer, realmente, economia em tudo que está acontecendo. Você entende? Outro dia, minha filha chegou aqui em casa, com os olhos desse tamanho assim, ó, sabe? Então, eu falei, poxa vida, filha, aconteceu, né? Houve alguma coisa, alguma coisa. Então, ela saiu do supermercado, isso faz dois meses e meio, três meses, né? Então, ela saiu do supermercado e viu uma criancinha ao lado da mãe pedindo um chocolate, sabe? A criancinha deu aquele xiliquezinho rapidinho, né? Querendo um chocolate. E a mãe dela, com muita categoria, com muita classe, pegou no bracinho da menina, deu uma chacoalhadinha de leve e disse, você viu o que o papai falou? Não pode. Não pode porque não pode agora. Quer dizer, e a menininha parou. Então, a minha filha teve até vontade de perguntar para a moça, sabe? Sem que a criança percebesse, olha, eu posso dar o de presente para ela e tal? Mas ela ficou intimidada, disse, eu não vou fazer isso, porque de repente a moça pode não gostar. E eu disse à minha filha, olha, você fez muito bem de não fazer isso, porque economia e principalmente educação se dá exatamente assim. Porque eu, quando era moleque, quando era criança, você não imagina as necessidades que eu passei, as vontades que eu passei. Quantas vezes eu chorei escondido do meu pai e da minha mãe, para que eles não vissem eu chorando, porque eu ficava com pena deles, porque eles não podiam comprar. Meu pai dizia, olha, não compra porque não pode, sabe? Se comprar, isso que você quer, não tem dinheiro para colocar comida na mesa. Então, eu passei muito com a mãe quando era criança. Então, isso educa a gente. Então, eu falei para ela, foi muito bem se não fazer isso, porque automaticamente a família sabe onde aperta o sapato e educação é isto aí. Aliás, o presidente da república deveria ter feito isso, não é? Observando que nós estamos em uma crise, leite condensado pode cortar, chicletes pode cortar, você entende? Pizza, refrigerantes, pode cortar. Isso é administrar. Isso é realmente manter as economias em ordem. Mas não, compra aí 15 milhões de leite condensado, compra aí 2 milhões de chicletes. Então, quer dizer, vai administrar na casa do capeta, seu vagabundo. Administra coisa nenhuma. Então, é isso aí que nós temos no país. Você entende? Então, não sabe administrar nem a sua casa, quanto mais um país. Então, administrar é isso, é cortar gastos, é fazer economia. E ontem esse vagabundo reúne um bando de canalhas, de outros vagabundos, com um restaurante aberto e simplesmente fazendo festa com 200 mil pessoas mortas. 220 mil pessoas mortas e esse presidente fazendo reuniões com pessoas. E ofendendo a imprensa, esse inescrupuloso, esse imbecil que governa esse país. Hoje nós estamos vendo o mundo chocado com o que disse o presidente. Você tem aí os detalhes do que disse o presidente ontem? Ofendendo a imprensa com palavrões. E aquele bando de imbecis, de bestiais, aplaudindo o mito. Eu nunca vi coisa igual, meu filho. Que vergonha. Esse homem tem que ser impedido urgentemente. Porque esse homem não tem qualificação para governar esse país. Ele não sabe governar esse país. Então é isso que eu quero dizer, Fernando, Chico e Ari. Economia se faz assim, cortando os gastos pela raiz. Deu para entender? Eu estou fazendo isso e qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento em economia vai fazer cortes. 15 milhões em leite condensado. E depois ele vai dizer, não, eles precisam de substância. Eles precisam mascar os chicletes porque estão em guerra, viu? Estamos numa guerra realmente fabulosa. Estamos guerreando contra inimigos. Você entende? Então não tem coisa nenhuma. Aliás, estão é muito desocupado, exército e companhia ilimitada. Estão fazendo é coisa nenhuma. Estão é gastando dinheiro a rodo. É isso que estão fazendo. E não se faz um pingo de economia. Então é isso que eu quero dizer a você. Então ele vem dizendo aí, tentando justificar o injustificável. Porque um homem que tem capacidade de governar, ele saberia realmente onde fazer cortes. E não simplesmente gastar dinheiro, 1 bilhão e 800 milhões. Gastar com refrigerante. Gastar com pizza, gastar com chicletes, gastar com leite condensado. E tanto tendo justificar. Não. Esses alimentos precisam? Sim, precisa. Só que em momento de crise, como eu estou fazendo na minha casa, como qualquer pessoa que conhece o mínimo de economia, como vê essa mulher no restaurante, quer dizer, no supermercado. Está certo? Não pode. A criancinha ficou sem o chocolate, porque não pode. Tem que fazer economia. Porque este é o momento. E nós temos aí esse vagabundo fazendo um papel desse. Ontem reunindo pessoas num restaurante com 220 mortes, e eles se reunindo com cantores sertanejos. Seu desocupado. Seu deslavado. Seu incompetente. Renuncia seu inescrupuloso. Coloca esse vídeo no ar, que vocês vão ver se é ou não é alguma coisa vergonhosa para se mostrar o mundo. Por favor, Japa. Acabou, não precisa falar mais nada. Quer dizer, o cara, um presidente da república, manda à imprensa, à PQP, sabe, numa reunião com vagabundos, e simplesmente tudo sem máscara. Dê uma olhadinha no vídeo, todo mundo sem máscara, com 220 mil mortes, e isso espalhado por todo mundo. O que é que um investidor, o que é que um economista, um investidor, o que é que ele vai dizer diante de um quadro como esse? Então, esse homem, o mínimo que ele poderia fazer para o bem do país era renunciar. E essa Câmara Federal e o Senado têm que discutir esse impeachment rapidamente, porque esse homem está levando realmente o país a uma situação da segunda epidemia, que é a sua incompetência. Essa é a minha opinião, e não poderia fazer esse desabafo diante de um inescrupuloso, de um elemento que não tem classificação, não tem qualidade, não tem educação, não tem absolutamente nada para governar um país. E ainda sendo aplaudido por esse bando de vagabundos, em plena pandemia, todo mundo sem máscara. Vagabundos, vagabundos e vagabundos. Fernando, Ari e Chico, com a opinião de vocês. Bom, Madalena, você toca em pontos que eu acho que são importantes, tristes, diga-se de passagem. Eu quero começar pelo que propôs a vereadora aqui em Araraquara. Eu acho que esse tipo de ação, ela tem aspectos bastante positivos. Eu vi uma ação semelhante a essa no início da pandemia na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde se propôs aí uma série de cortes, de gastos e, infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que muito daquilo era inconstitucional. Então, infelizmente, muito não se avançou. E a ideia era você fazer um enxugamento, inclusive, dos salários dos deputados e do pessoal comissionado para que houvesse um fundo e que esse tipo de economia fosse repassado para o combate à pandemia no Estado de São Paulo. Coisas interessantes, parece que não tem aí esse tipo de ação bastante incisiva e rápida. O Tribunal de Justiça acabou dizendo que não podia ser feito porque era inconstitucional. Mas eu acho que existem outros caminhos. Se existe a inconstitucionalidade nesse tipo de ação com relação aos salários, eu acho que existem caminhos que podem ser trilhados para que isso possa acontecer. Verbas de gabinete, uma série de outras situações onde a gente percebe que há uma verba bastante graúda que poderia ser destinada nesse momento para esse tipo de situação. Eu acho que existem caminhos e eles podem ser seguidos. Não sei se há vontade política para que isso realmente prospere. Com relação ao presidente, eu acho que dispensa falar alguma coisa. Eu fico imaginando um líder político de um país representativo como o Brasil tendo esse tipo de manchete, esse tipo de visualização internacional. Eu fico imaginando aqui uma Angela Merkel tendo esse tipo de conduta. Eu fico imaginando o Macron tendo esse tipo de conduta. Eu fico imaginando outros nomes ligados a países importantes do mundo tendo esse tipo de conduta. E qual seria a nossa visão aqui no Brasil a partir do momento que esse tipo de situação fosse escancarada dessa maneira? Então, eu acho que, infelizmente, é uma situação muito triste. Outra coisa que eu queria dizer. Fala-se muito, mas se explica pouco. Não adianta você simplesmente com bravatas acusar o X porque a imprensa é canalha, porque a imprensa é isso, porque a imprensa é aquilo. Vamos lá, vamos responder direitinho. Quais são as justificativas para os gastos que foram apresentados? Eu acho que se fala muito, se faz muita bravata, mas na realidade não se apresenta. E fiquei muito espantado com a reação, não só dessas pessoas que estavam no restaurante. Eu fico espantado com a reação de alguns deputados. e vou citar o nome. Carla Zambelli, ontem, usou o seguinte argumento para justificar o preço que foi pago por alguns dos produtos ali mostrados. Ela disse o seguinte, olha, você está achando muito estranho leite condensado, chiclete, para o exército? Faça uma coisa só, aliste-se. Essa foi a justificativa apresentada pela deputada para tentar explicar esse tipo de situação. Bom, a vereadora aqui de Araraquara teve uma boa intenção, Fernando. Acontece que nós temos vários bloqueios, nós temos aí uma blindagem no salário dos vereadores, não só dos vereadores, deputados, senadores, parece que não se pode mexer nessa caixa de Pandora. Então, há um entrave aí que a vereadora vai ter que ter uma articulação política para tentar quebrar essa situação. Agora, sobre a educação, educação financeira devia ser disciplina de escola, sim, porque o brasileiro ele não tem o costume de economizar para comprar. Ele é adepto do carnezinho. Primeiro ele compra e depois se mata para pagar, quando deveria fazer o contrário. Justamente ele devia poupar, ter uma educação financeira para adquirir a vista, negociar um desconto, mas isso parece que não existe na cabeça do brasileiro. Nessa situação do leite condensado, que foi muito falado, vocês já colocaram a situação aqui, o leite condensado tem que ser usado, ele, em alguns pontos, realmente o Exército usa, o Ministério da Educação também usa, o problema é o seguinte, a gente tem que reduzir e não aumentar 20% no consumo. E aí você tem que explicar realmente onde está sendo usado e por que que tem que ser usado. Chico. Ari, primeiramente falando sobre a proposta da vereadora Filipe Prunelli, você disse que é uma boa intenção, mas na administração pública somente a boa intenção não vale a pena, tem que ter realização e para ter realização tem que ter legalidade. Na administração pública só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza e a lei não autoriza esse tipo de redução de salário neste momento na Câmara Municipal. É impedido pelo regimento interno da Câmara. O vereador, o parlamentar só pode mexer no seu salário, seja para reduzir ou para aumentar, quando for exatamente para alterar para a próxima legislatura. Ele não pode mexer no seu próprio salário durante a sua gestão. Então isso é legalidade. A vereadora, por mais que tenha uma boa intenção, que eu acredito que não tem sua intenção, tem a capital político também no meio, ela poderia ter pesquisado antes, ter buscado se informar da legalidade de tudo isso, sobre a constitucionalidade. Repito, não basta ter boa intenção, tem que ter legalidade para realizar alguma coisa dentro da gestão pública que é diferente da vida privada. Se eu quiser doar o meu salário que eu recebo aí na empresa, eu posso doar. Como a vereadora também pode. Também pode doar o salário dela. Agora, ela não pode exatamente por meio de uma mudança na legislação da Câmara Municipal. Falando do presidente Jair Bolsonaro, essa manifestação é algo que a gente não espera de nenhum líder político, principalmente de um presidente de uma nação. Realmente são palavras que não devem ser proferidas por ninguém, principalmente por um presidente da República. Agora, a gente também tem que assumir aqui, deixar muito claro que a reportagem, por exemplo, é uma reportagem canalha, porque a reportagem cita, inclusive, em trechos que o carrinho do governo federal custou X. Não, foi a administração pública do governo federal, foi a gestão do governo federal, todos os órgãos envolvidos. Inclusive, o Exército, sim, o Exército recebeu grande parte, a maior parte desses recursos, as compras foram utilizadas exatamente pelo Ministério. Que reportagem foi essa? o Ministério... Estou perguntando a você que reportagem foi essa? A própria reportagem, posso te citar, deixa eu só cumprir o meu... mas tem, teve milhares de reportagens, você foi lá e pinçou uma que foi mal trabalhada? Teve milhares de reportagens a respeito do assunto, não teve uma. Agora, você vai lá e pinça aquela que o autor da reportagem usou alguma coisa que poderia não ter usado. Agora, ele se apegou só naquela reportagem? A maioria das reportagens, Madalena, a maioria das reportagens relatou a realidade, pagou R$ 7,00 de uma caixinha de leite condensado que custa R$ 4,00. É isso aí que é a reportagem. Mas, Madalena, a reportagem tem que explicar, a reportagem tem que ser muito clara, tem que explicar que esses gastos foram para todos os órgãos do governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, que inclusive o Ministério da Justiça tem os presídios federais que inclusive essas compras vão exatamente alimentar presos do sistema prisional federal, Ministério da Educação, por exemplo, universidades, tem, por exemplo, o Exército que tem 370 mil homens trabalhando. E muito me estranha, Madalena, muito me estranha você dizer que o Exército é desocupado. Madalena, muito me estranha você dizer que o Exército é desocupado. Eu acho que falta conhecimento da sua parte. O Exército nunca trabalhou tanto no Brasil. O Exército assumiu o papel de construtoras, exatamente abrindo estradas, construindo estradas, asfaltando. O Exército está em operações, desde o ano passado, por exemplo, a operação lá em Roraima, que é a operação acolhida, e trabalhando. O militar, ele está no quartel, ele tem que ser alimentado, isso é lei. Isso é lei. Agora, eu estou dizendo a você que você pensou uma reportagem, sabe? Tivemos dezenas de reportagens, muitas delas, contestando, inclusive, os preços. Por isso que tem que ter aí uma avaliação, e é essa a intenção da reportagem, porque ontem, aqui em Anacuara, eu encontrei leite condensado a R$ 4,29. Agora, o governo ontem confirmou que ele pagou R$ 7,00 de cada latinha de leite condensado. Então, quer dizer, existe suspeito de superfaturamento em cima de compras, porque se nós tivéssemos aí um governo preocupado em fazer economia, automaticamente, esse R$ 1,8 bilhão, certamente nós faríamos economia. Você acha que um país em crise, você acha que tem que constar do cardápio de alimentação, seja lá do exército, seja lá de quem for, pizza e refrigerantes? Você acha que são comidas saudáveis? Tenha santa paciência, né? Se você me dissesse, não, tem lá abóbora, tem lá o feijão, tem o arroz, tem a carne, tem o aipim, tem as verduras, não vou abrir minha boca. Mas agora, você constar num cardápio pizza, refrigerantes e outras coisas que estão lá, tá bom? Então, me parece que algumas coisas são preciosíssimas demais num país que vive uma crise, que não tem sequer dinheiro para pagar a luz das suas embaixadas. Tá bom? Enquanto isso, nós vimos lá ontem o imbecil do ministro da Zelação Interior dando risada e gritando mito, mito, quando ele disse para a imprensa e para a PQP. Você entende ou não? Então, é isso aí. É esse que é o grande problema. Na minha casa, eu estou fazendo economia. Eu tenho certeza, Chico, que você, que entende um pouquinho de economia, está fazendo economia na sua casa. Fernando, Ari, nós estamos fazendo cortes. Agora, um presidente da República e a sua equipe incompetente não teria condições de fazer aí, sabendo que o país vivia antes da pandemia, já vivia uma crise. Você entende? Um bilhão e oito cento de milhões? Pizzas? Refrigerantes? Você entende? Chicletes, dois milhões de reais de chicletes? Ah, mas os marinheiros precisam mascar os chicletes, tal, sabe? Então, tem que dividir o chiclete no meio para mascar, para fazer economia. É o que eu estou fazendo na minha casa. Você entende ou não? Então, é o que fez aquela mulher no supermercado, que a minha filha veio chorando aqui porque ela ficou com dó da criança. Você entende ou não? Então, é isso que tem que ser feito. Agora, um presidente da República inépido, um presidente da República incapaz, incompetente, está certo? De no meio de uma pandemia, Fernando, fechar um restaurante, todo mundo sem máscara, o país pegando fogo, 220 mil mortes, e ele se reunindo com o Amado Batista e com cantores sertanejos. Chico, tenha santa paciência, né? É de um inoportunismo. Ele tem que se reunir com todos os setores da sociedade, Madalena. Ah, não tenta algum argumento, não passe vergonha, não só com cantores sertanejos, vamos parar de preconceito com o segmento musical, Madalena. Se fosse com Chico Buarque, você estaria batendo palmas. Não estaria batendo palmas coisa nenhuma, rapaz. Você estaria batendo palmas. Então, vamos parar de preconceito com o segmento sertanejo. O governo tem que se reunir com todos os setores da sociedade. Sabe? Com cantores sertanejos. Não são previsões precipitadas. Estavam lá conversando amenidades, sabe? É um desocupado, um presidente que não governa, um presidente que fica aí dando mergulho em praia, fica andando de jet ski. É isso que nós temos aí. Um presidente que está vendo lá o pessoal discutindo a questão de cortar salários e jornadas, e ele reunido com cantores sertanejos. Isso tem época, rapaz. Se entendem? Tem um momento de paz, tem um momento de tranquilidade, tem um momento de bonanças, tem um momento de riquezas, e tem um momento também de outras expectativas, outras atitudes. Você entende? 220 mil mortes e o cara fechando o restaurante para se reunir com cantores sertanejos. Tenha santa paciência, Chico. Pelo amor de Deus, Chico, meu amigo. Tenha paciência. O setor de entretenimento, Madalena, os artistas foram os mais afetados durante a pandemia. Então, eu acho importante o governo federal, o gestor público, se reunir com esse segmento também, discutir os melhores caminhos para que esse segmento, para que os artistas consigam encontrar formas também de continuar trabalhando, encontrando recursos durante a pandemia. E repito, eu disse isso ontem aqui, vou repetir, tem que se investigar para que o governo federal explique de que forma esse dinheiro foi gasto e se há alguma ilegalidade, porque todos os números apresentados, eles estavam e continuam no portal da transparência do governo federal. Agora, tirar conclusões precipitadas também é o que você está fazendo. Você me acusa de conclusões precipitadas. É o que você está fazendo em relação às contas pagas em todos os órgãos do governo federal com a alimentação. Você fala que o Exército está desocupado. É equívoco da sua parte. O Exército está trabalhando. Aliás, o Exército está desocupado há muitos anos. Compras na administração pública. Está há muitos anos ocupado. É equívoco da sua parte, inclusive um Exército desaparelhado, um Exército despreparado. Então, é isso aí que nós temos. Por culpa de gestões públicas. É a realidade, Chico. Tudo gordo, uns profissionais gordos, para comer pizza e tomar refrigerante, você imagina. Não precisa dizer mais nada. Pois é, a pizza e o refrigerante, de repente, pode ser a única alternativa numa operação em que não há como, por exemplo, cozinhar uma alimentação numa operação fora de centros urbanos. Não é rir, Madalena. Não é rir. De repente, numa operação acolhida, o militar tem que pedir pizza e refrigerante para se alimentar. Ou você quer que o militar do Exército não se alimente? Bom, está aí o nosso ponto de vista e a gente vai tocando bola em frente. Porque nós temos muitas histórias, muitos fatos, fatos importantes para poder colocar aqui nesse mesão. Agora, tomara que não engavete, né, Fernando? Né, Ari? Viu, Chico? Tomara que não engavete, né? Porque leite condensado, que você compra em milhões, 15 milhões, e mesmo assim você paga R$ 7,00 por lata, quando eu encontro aqui em Anacuara, por R$ 4,29, encontrei ontem em vários supermercados que eu fiz a pesquisa. Então, quer dizer, alguma coisa errada tem. Pelo contrário, qualquer economista sabe que se você comprar em grande quantidade, pelo contrário, ao invés de pagar mais caro, você vai pagar mais barato do que o preço de mercado. Então, tem que ser apurado mesmo e com todo rigor, com todo rigor. Por favor, né, que não venham engavetar mais uma, né, que não venham engavetar mais uma. Então, é isso aí que nós queremos, que seja usado o mesmo rigor que se usa com outras situações e não simplesmente passar o pano e deixar, como nós estamos vendo, deixar. É essa que é a minha preocupação.